Vai buscar Dalila Simão! Mas eu vi, tá tudo preparado, pra chegar lá em cima, quem quiser vem comigo, eu vi, motorista não para, operário não para, a cidade não para, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo. Levanta coração sujeito canhoso, vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo, levanta coração sujeito canhoso. Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro, vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro. Hei, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro. Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo, levanta coração sujeito canhoso. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo, levanta coração sujeito canhoso. Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro. Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro. Dalila ligeiro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Dalila ligeiro. Dalila ligeiro. Atamos. Atamos.